Alô, ó meu Deus, tá, vai, começa, aí gente, música, música comigo, primeira vez comigo, é verdade, primeira vez, tá bom, vamos lá, um, dois, três, e I believe I can fly, I believe I can fly, não, sky, o Naruto é o viadão, o Sasuke já era um gayzão, Ai, 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 ali, I can fly, a Sakura é uma safada, ela tem cinco mil namorados, e eu vivo na solidão, ai, 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 meu pai, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, o Naruto gosta da sarada, E porque ela cura ele toda hora, e I believe I can fly, o Naruto é o viadão, o Sasuke já era um gayzão, I believe I can fly, I believe I can fly, I believe I can fly, Ela tem cinco mil namorados, e eu vivo na solidão, ai, 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 meu pai, I believe I can fly, o Naruto gosta da sarada, porque ela cura ele toda hora, I believe I can fly, 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 Gente, bota graça nisso Gente, bota graça nisso